sal açúcar e água e água isso aí vai sovando até primeiro vai com paciência misturando para ficar bem misturado e depois sovando até ficar assim ó tá vendo não tá aderindo na mão né tá vendo assim ó ponto da massa aqui nós vamos fazer pizza sem fermento na frigideira redondinha vai ficar bem fininha vai primeiro deixar o pão ficar pronto do lado de baixo depois vai virar colocar os ingredientes rapidinho essa aqui nós vamos colocar presunto queijo milho com ervilha depois um pouquinho de orégano e por baixo quando virar já coloca o molho de tomate já tá soltando tá vendo e ele vai ficando é cozido de um lado mas espera ele ficar bem douradinho vai ficando bom vai fazendo umas bolinhas tá vendo em cima quando já vai chegando no ponto e agora tem que ser rápido corta pra mim né tomate ou molho de tomate como você preferir pronto corta rápido pronto corta o milho com ervilha você escolhe os ingredientes da sua pizza essa que nós vamos fazer chama-se jardineira tá tadinha aí vou pôr no fogo agora vamos esperar assar do outro lado mais de uma quando aquela tiver terminada já estamos abrindo a massa para a próxima verdadeiros mirim logo nós vamos abrir aqui uma padaria na Bahia porque aqui o povo não sabe fazer pão não nós vamos ser a padaria paulista na Bahia e aí ó tá abrindo a massa baixo ficou bom eu virei eu desligo o fogo sabe eu desligo o fogo recheio depois eu volto ela para o fogo porque agora o lado de baixo que é o que não estava assado é o que vai passar agora junto com os ingredientes é isso aí pizza da garotada na missão marvi baía brasil e aí e aí e aí e aí